E aí pessoal, tudo bom com vocês? Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo, o meu nome é Edivaldo Volpato, sou aqui do site da Volpatois e hoje tenho o orgulho de trazer para vocês a figura aqui do Michael Jackson, o rei do pop, que é essa versão thriller na escala 1 sexto da Hot Toys. E peço aí, se você não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva que ajuda bastante a gente aí, clique no sininho para receber as notificações, deixe seu like, porque o YouTube entende que os nossos vídeos estão sendo relevantes, atraindo mais gente e fazendo o nosso canal crescer. Então essa aqui é a caixa arte que vem nele, vem a imagem aqui do Michael Jackson, as laterais aqui, Michael Jackson versão thriller também. Atrás é uma figura, uma caixa bem clean, só o logo da Hot Toys, os avisos aqui embaixo. E aqui a gente já abre e mostra a figura para vocês. Essa aqui é uma caixa diferenciada, ela é um pouquinho mais fina que a de D+. Ela já vem aqui, tem a imagem dele, como vocês podem ver tem as duas heads, já vem a roupa também diferenciada, vou mostrar. E olha só, ela vem dessa maneira aqui, vem as duas roupas, vou mostrar com todos os detalhes aqui. Então ela vem com um par de mãos abertas, aqui nessa posição, ela vem com esse parzinho aqui, vem com, olha só, Uma mão nessa posição, essa outra aqui, assim. Outra mão mais fechadinha aqui. Essa aqui faz par com... Não, não faz par nenhuma, então é essa aqui. Se você era da época e viu o trailer aqui dele, que ele passava no cemitério, vai ver que ele ficava com essas mãos, assim, como se fosse um zumbi mesmo. Tem um punho de mão fechadas. Olha aqui. E uma mais aberta. Olha só. E vou mostrar a head mais normal que vem. Olha só. Essa aqui é a head dele. Olha os detalhes. Cabelo, o encaixe do pino. Então essa aqui é a versão normal. Ele vem com essa roupa, nesse plástico aqui. É um plástico que vem por baixo. Então ele já vem com a roupa, com a jaqueta. Olha, tem um botão aqui. É só soltar. Já tem a camisa aqui embaixo. E vem a calça. A jaqueta é a lisa, como ela estivesse bem novinha. Sem detalhe nenhum. Que eu vou mostrar a outra pra vocês. E olha, você tem que ir nos botões, na costura aqui que eles fizeram. Super bem detalhado. Aqui atrás também. Os bolsos da calça. Dá para você estar montando duas figuras. Porém, essa calça aqui, ela é bem justa. É meio complicado de você achar um corpo que se encaixe na calça aqui. Porque se não, você vai colocar um outro corpo e ele vai ficar bem esturricado. A calça fica bem apertada. Porque geralmente os corpos que vendem são um pouco mais fortes. Então é... Se você achar, você consegue montar sim. Olha só. Então essa aqui é a segunda roupa. Ele vem com o sapato aqui também, com a meia. Mostrar para vocês os detalhes. Olha só que bacana. Vem até com a meia junto aqui. Embaixo. Dos lados. Então ele vem um par de sapatos também. Vou mostrar para vocês a base. Antes de mostrar outra figura. É a base comum. Com o Trigger, Michael Jackson. Embaixo os direitos autorais. Ele vem com essa haste. Padrão mesmo, assim, das figuras da Hot Toy. E vem com a figura aqui. Com ele modo zumbi aqui. Olha só. A head. Os detalhes dela. O cabelo, como se tivesse todo sujo. Na verdade, ele sai do túmulo. Então, como se tivesse já comido a terra, o tempo. Olha os detalhes aqui. Rasgado. Atrás também. A chaqueta. Embaixo, a camisa. Também é o mesmo que uma dos botões. A camisa aqui. A calça. Também é presa com o botão. Os sapatos. Os detalhes do sapatinho. Olha só. Eu vou mostrar as articulações. Como você consegue articular lateralmente. Para baixo e para cima tem uma boa articulação. Mesmo o pescoço sendo separado. Aqui ele tem um outro. Então, são duas articulações. Aqui embaixo e aqui em cima. Olha só. Então, a amplitude acaba sendo bem maior lateralmente. Os braços. 90 graus em relação ao corpo. Para frente e para trás. O cotovelo tem uma ótima articulação. A mão é padrão. Aqui no abdômen não temos. Temos sim uma articulação aqui no abdômen. Olha só. Você consegue articular bem. Lateralmente. Tem umas poses de dança aí. A calça limita super bem a perna. Então, você não consegue abrir muito. Para frente também é limitada. Como eu falei. A calça é bem justa. Se você observar, você vai ver que é um corpo bem pequenininho. As pernas. Então, aqui o joelho, você tem uma boa articulação. E o pé também. Olha só. Tem um peg aqui. Então, pessoal. Esse aqui foi o review aqui do Michael Jackson. Se você é fã dele e deseja ter essa figura, eu aconselho bastante. Como eu falei, você pode estar montando duas peças e fica bem legal na coleção. Eu vou colocar umas imagens agora dele aqui. Eu não tenho outro corpo para montar duas peças para vocês verem uma do lado da outra. Então, eu vou ter que trocar a roupa de um e de outro. Mas eu vou deixar os takes aí no final. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí para me ajudar. Um grande abraço, pessoal. E até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.